aí agora tem que chamar é bem na fila o tamanho da fila indicada dos pais aí aí chega aqui no portão e vai chamar no microfone agora até que hora que esse povo vai ficar nessa fila aqui no meu caso eu tenho que trabalhar agora é só eu tenho que vir buscar a Denise aqui fica difícil